chegada de chuva no nordeste alegra a vida dos agricultores aumento de salário deixa a vida dos brasileiros melhor homem atravessa a china para encontrar sua amada e se decepcionou e eu acho que porque também aumentaram a minha energia e aumentou a gasolina também e segundo mais aqui no que que é isso o chate chegada de chuva no nordeste alegra a vida dos agricultores uma chuva muito boa para o nordestino os pessoal do brasil a chuva caiu foi muita água e teve e foi muito bom muita animação foi choveu foi ótimo você tomou banho tomei banho na chuva você agora tomou banho amém tomei vários banhos na chuva teve duas chuvas choveu bastante você não tomava banho de chuva não era o que é sempre eu gostei de tomar banho de chuva não mas você não tomava banho de banho aí esperou a chuva chegar para tomar banho não sempre eu tomei banho no meu no meu no meu tá caducando já ontem eu liguei para o sertão lá para a casa da minha irmã a minha irmã mãe disse sirene choveu segunda-feira aqui graças a deus mulher vem aqui para você ver os pés de planta tudo vestidozinho e estava nuca aí eu fui disse mulher mas choveu quanto milíndo ela disse ah mulher não sei porque eu não tava com a régua aqui burra tô triste porque também aumentaram minha energia quer dormir no bapho então agora puxa pelo bolso para pagar a energia que subiu oitenta por cento já já que subiu oitenta por cento gente lá em casa a gente só dormia no bapho agora eu vou pedir um doido para passar a noite sopra não veio de ser o bapho e lá sobra mas não sei se eu vou aguentar o bapho pôde e por acaso você tá me achando eu de pôde eu não aguento pior do que esse só é esse é o que e por acaso eu tô bom não então eu tô fazendo bapho pra você inclusive vou até de ligar esse a vai juzu a a a a a a solta aqui o bapho para recitem se o bapho é pôde e por acaso você tá me achando eu de pôde eu imagina porque a boca pôde a sopra e não precisa pagar é porque tem gente não é porque a boca se pôde é não é só maltratar é não mulher não você tá enganada é porque tem gente que tem problema no no habitão meu como assim a coisa tem que ele tem que comunizar é porque aí ele tem que comunizar para nós assim a gente vai gastar muita energia só pelo tempo que nós vamos aqui com essa coisa comunizar para a gente ficar comunizar meu filho e comunia e comunia e apagar essa economista é apagar a luz para não ficar gastando tanta luz vocês como jornalista dedica de economia de energia é só de ligar a luz fala não me diga aí vai andar para batando dentro de casa nos escudos não mas mas é só uma uma porque se você botar gás na nova linha gacha gás não mas deixa só após meu quarto passando eu tenho duas florescentes é eu deixo todas duas de ligada aí assopra de noite não e a minha como é que você enxerga é eu acho eu acho que o celular do Zuzu é aquele lanterrinha a energia tá tão cara que hoje em dia você compra um celular é você quando ele descarrega melhor você compra outro mulher o caravão maris pra abraça é da onde essa 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 maria bonita são de onde são daqui do bloco do brasil no brasil não quero saber da cidade do estado rio grande do norte sua gente agora eu quero saber da cidade cidade a cidade nós nós devemos na cidade ela é no centro homem atravessa a china para encontrar sua amada e se decepcionou o homem viajou cinco horas de avião gastando cerca de 22 mil reais para conhecer a sua paquera virtual chegando ao encontro ele se decepcionou e teve uma reação absurda atacou e agrediu a mulher porque ela era gorda se fosse eu ainda tava batendo não é a questão por ela ser gorda que o porra gosta é essa besteira se for gorda não quer se for magra não quer isso é besteira não sabe o que quer não sabe não sabe pronto mas por ela ter enganado ele gastar esse dinheirão todinho pensando que chega lá e encontrar uma mulher grande gostosa magra esvelte que nem irene chegou lá viu uma balofa pronto é a mesma coisa de um cabo viajando vai viajar pensando que veio irene aí vê zuzu peraí meu bem que é isso tá desfazendo da gata você tá com inveja de mim com certeza e a pessoa conversa é o do teu amor você vê aqui só a serra aí bota tem 15 anos aí o otário o otário não tá vendo aí vai no seu papo pensando que você tem 15 anos não tô dizendo a maneira de ser não tô dizendo que é você não pensando que você tem 15 anos quando vai encontrar um couro velho não você não se você fosse é se comunicar com uma pessoa assim pronto você não conhece que que é aí que é que diz o zu eu tenho 15 anos quando que é que eu chegasse tem 30 o que que você fazia voltava voltava pra onde pra casa tchau tchau e aumentou a gasolina também tem um carro mesmo por mim é é a gasolina pode subir você não tem carro né mas aqueles que tem irene por que você tá achando de você todos os meses fazer essas unhas você ei você tá pensando que o povo hoje em dia quer comer feijão cucurui não quer mais não feijão de corda não quer comer mais não urê de porco pé de porco cabeça de porco você não acha o toicinho? ah pariu eu adoro o toicinho é buchada é feito de que? de buchada agora misturou foi tudo eu subi e descia ela subia e descia e me dá pra falar em tripa qual era a notícia? que você estava comentando do aumento da gasolina ela subiu tudo ela subiu tudo você vai ser parado? e é mais outra sort Obrigado.